do regimento interno da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei... Projeto de lei 729-2023, turno único, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2024. A presidência voca para ser relatoria da matéria e determina a distribuição e avulso do parecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência já distribuiu ou vai? Vossa Excelência pode suspender por um minuto só para me tirar uma dúvida com o Vossa Excelência. Sim, está suspenso a reunião. O PEL 729-2023 determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. O PEL 829-2023, turno único, dispõe sobre as diretrizes para o exercício de Obrigado.